Oi e aí galera beleza tudo bem com vocês quem fala com você Leonardo seja bem-vindo ao nosso canal já deixa o like se inscreva no canal hoje nós temos duas informações importantes que é um airdrop que dá senso beleza na coinmart cap você vai fazer o airdrop na coinmart cap e esse freemint aqui para essa informação de se freemint aqui para vocês beleza vamos lá da a sense exatamente aqui essa moeda tá valendo 20 centos em dólar tá bom em real aqui deixa eu boto para vocês verem mas algumas informações aqui e o que mais importante é esse aqui ó airdrop é vamos ser em torno de 75 mil dólares em tokens beleza vamos lá 75 mil dólares em todos você aqui dividido para duas mil pessoas eu já fiz os cálculos aqui exatamente deixa eu mostrar para vocês 75 mil dividido para duas mil pessoas vai dar 37.5 dólares beleza que equivalente a 37 horas e 50 centos equivalente a cento e cento e noventa e dois reais e noventa e nove centavos é quase quase 193 reais beleza é hoje o o dólar tá 5 e 15 beleza hoje aqui dia 16 terça-feira mas vamos lá mais importante tá aqui deixa eu ver ah tá tá aqui ó o airdrop é esse aqui você vai fazer as micro tarefas bem rapidinho aqui ó ó a primeira coisa você vai vir aqui ó aperta aqui você vai ter que adicionar na lista é bem simples ó botando aqui ó na lista beleza mas lembrando galera você tem que dar na sua conta ó fazer sua conta aqui na coinmart cap ó então entra na sua conta que faz sua conta beleza aqui você disse uma na lista coloca estrelinha não foi quando você clica aqui ó automaticamente você vai abrir aqui uma nova página da sense onde você vai clicar aqui ó na estrelinha tal aquele processo todo beleza com cliente terinha beleza vai pode sair aqui ótimo aqui você vai seguir aqui eles aqui é dar um front aqui você vem aqui ó na comunidade dentro do pó da própria com a marca é só dar um fone é dar o fone você vai seguir na comunidade deles beleza tá aqui a comunidade você vai apertar aqui ó então beleza pronto tá seguindo beleza seguir volta cá e aqui você aqui é opcional certa que você vai entrar na white lista do site você vai entrar aqui no site aqui é opcional beleza se você quiser fazer faça se você não quiser fazer também não faça aqui você vai entrar na white lista aqui ó aqueles pedra deixa eu mostrar para vocês aqui aqui ó acho que é john white lista aqui em cima ó ótimo adianti list aí você botar o seu e-mail aqui se de preferência coloca o mesmo e-mail que você tem um cadastro na coinmart cap e aperta aqui ó beleza bem simplesão pronto aí você vai criar o seu cadastro aqui certo qualquer coisa mais informações da plataforma vai chegar no seu e-mail beleza é aqui mais o tá aqui ó você vai aqui ó seguir no twitter e retwittar o post fixado do airdrop você vem aqui ó no twitter deles aí você vai ver fazer o que retwitter retwittar só de preferência galera marque três amigos aqui certo você vem aqui ó from segue no twitter e aqui ó tem 54 mil seguidores beleza uma plataforma que aqui tá em desenvolvimento tá aqui ó nft tal web 3.0 beleza legal aqui ó tá o twitter deles beleza já vim aqui ó dá um like e aperta aqui ó tal e cat twitter prajo ele só pede retwitter mas vamos a fazer o cat twitter que é melhor que pronto a gente vai fazer o cat twitter que é melhor aqui ó você vem aqui com marca três amigos ó pronto marquei botei três amigos aqui que eu tenho no twitter e aperta aqui ó aqui ó eu vou twittar prontinho beleza tá aqui volta aqui cadê é cá beleza aqui ó você vai entrar no chat no telegram aqui ó você vai entrar no telegram abrir o telegram você vai entrar no chat que é bem fácil que você abriu aqui vai esperar o telegram abrir pronto já que no telegram como você pode ver ó aí você aperta aqui ó entrar pronto apertou aqui entrar volta pode sair desse aqui volta pronto tá aqui aí beleza mas alguma coisa mais algumas informações que ele passa aí você vem aqui ó tchau mais trope pronto você já fez as minhas tarefas lá e já covalidou tá vendo já covalidou todas as minhas tarefa e aqui você voltar sua carteira da etéreo beleza porque eu sei que é da etéreo porque é da rede etéreo aqui é da rede da etéreo beleza vou vir aqui na minha meta mesc você pode colocar em qualquer outra carteira trancho alit meta mestre certo aqui receba essa essa esse token tá bom pronto eu vim aqui ó para eu copiei a minha carteira copiei vou mandar aqui ó ótimo mandei pronto aqui carteira daqui eu vim aqui ó vim aqui adicionar né isso aqui eu tenho que autorizar isso aqui é o que eu acho que é alguma coisa aqui mas tem que autorizar beleza tem que autorizar esse aqui se não me enganar os algumas coisas que eu esqueci nome agora deu branco aí você vem aqui ó tal beleza você vai fazer o capzinho certo deve ser protocolo aqui aí alguma coisa para o protocolo beleza mas é questão simples pronto já tá participando beleza aqui de boa olha essa carteira tá aqui já tá bom tá tá de boa beleza galera é isso aí é participante tal você vai participar ele ele fala o que ó a campanha eles vão eles vão avisar isso depois dos 14 dias terminar os 14 dias aqui você vai ver aqui você espera mais 15 dias que eles vão estar distribuindo beleza aqui vão até dia 30 é de até dia 30 e se não me engano aqui ó é depois de 14 dias aí você conta mais 15 para começar a distribuir é um sorteio bem legal bem interessante aqui que vocês tem que ficar de olho beleza então qualquer coisa de olho na comunidade no telegram ou no Twitter aqui para você saber mais as informações desse distribuição desses airdrops bom é a como é mais que paga certinho não tem problema nenhum fique tranquilo é falar uma que mais sobre esse frente certo que vai acontecer dia 21 de agosto então preste atenção e é da rede Solana isso mesmo exatamente que já que dar de Solana a gente vai ver quanto aí eles eles botam a base de 0,06 certo eles botam a base desse valor aqui Bora mais exatamente Bora ver quanto é que vai ser né bota aqui ó Solana eu boto aqui Solana para a gente saber exatamente aqui quanto vai ser esse freemint aqui certo que vai ser dia 21 de agosto eu só tô dando para as informações quem quiser fazer esse freemint quem quiser é de quem ter solana aqui de sobra na carteira aí tá moscando com Solana você pode fazer esse mínimo freemint de boa beleza ó vai ser 2 dólares e 79 cento beleza uns três dólares aí essa base uns três dólares então é isso aí galera vou tá deixando aqui nada esse no vídeo certo mais informações você vai vir aqui no Twitter eles vão liberar informações então dia 21 certo lembrando que não é hora de Brasília certo então preste atenção é isso aí dia 21 aí eles vão tá liberando o freemint tá bom em Solana e aí você pode resgatar aí para você ver se vai valer a pena ou não a coleção lembrando que nós temos aqui ó 20 car de seguidores então é o nft bem rapado já então vale a pena você dá uma olhada aí nessa nessa coleção beleza eles eles sempre estão aqui fazendo aqui ó ó essas micro tarefas vim aqui para você conseguir nfts ó da coleção ó aqui é um sorteiozinho básico aqui é sorteio aqui é sorteio 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 de até mesmo próprio telegram beleza então vale a pena você ficar fazendo sorteio aqui também se você quiser aqui nove horas atrás ó ele fez outro sorteio você 10 não sei o que certo 10 esse aqui 10 esse aqui você dá 20 nfts ó bem legal interessante beleza então é isso aí ó a coleção aqui tem 20 cada seguidores então pode ter muita concorrência pode ter muita gente é me dando esses nfts então fica de olho aí se você gostar já deixa o like no canal certo se você gostar desse vídeo tamo junto e tá ligado que é só o começo e E aí E aí E aí E aí E aí E aí